O que um pai e uma mãe veem no sorriso de uma criança são os seus próprios sorrisos. O que um pai e uma mãe veem no choro de seus filhos são suas próprias lágrimas. Ter filhos é nascer para um novo tempo. Ter filhos é ter uma nova oportunidade dada pela vida e por Deus para que possamos de certa forma renascer e perpetuar a nossa existência. Para nossos filhos desejamos o que há de melhor. Desejamos o que não tivemos porque só a gente sabe o que nos faltou. Para nossos filhos queremos deixar mais do que a segurança de uma casa boa para morar. O que realmente queremos deixar para nossos filhos é o legado do ensino, da boa educação, da honestidade, da fé e do amor. Quando fazemos por nossas crianças, fazemos por nós, fazemos pelo futuro. E é por isso que neste mês de outubro, mês das crianças, eu convoco cada um de vocês para esta reflexão. Qual o futuro que queremos deixar para as próximas gerações? Ver nossos filhos crescendo saudáveis, nossos pais com longevidade e a gente com força e saúde para trabalhar. É o que mais esperamos. Nossa gestão será pautada pelo trabalho, com o pé no chão e foco nas reais necessidades da população. Sem falácias ou promessas vazias. Eu não posso prometer riquezas para cada um de vocês. Mas eu posso prometer que trabalharei muito para dar a cada pai e a cada mãe de família desse estado o que um governo realmente deve fazer. Oferecer um atendimento à saúde de qualidade para que você tenha força para trabalhar. Oferecer uma infraestrutura decente para conectar regiões, melhorar a logística e fazer o nosso estado mais competitivo. Oferecer educação de qualidade para que você e seus filhos tenham melhores oportunidades. Nós somos de uma família cristã, pentecostal, frequentamos uma igreja evangélica. E os princípios básicos que nós passamos para ela é de valores de Deus, da Bíblia. Porque nós cremos que só através de Deus ela pode ter o caráter de uma pessoa boa, uma pessoa respeitável, uma pessoa que ama o próximo e que ama a Deus acima de tudo. O governo que eu espero para o futuro da minha filha é um governo promissor, um governo que olha a educação, que olha as crianças, que olha os jovens, os adolescentes, os idosos e que seja um governo mais humano. Dignidade que você precisa para cuidar de você e seus filhos. É para isso que vou trabalhar, para poder deixar para as próximas gerações um futuro bem melhor. Marcos Rogério foi uma criança, um adolescente, um adulto. Marcos Rogério sempre foi a mesma pessoa. Ele apoia os mesmos valores que eu apoio. Eu voto em Marcos Rogério porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos. O tempo desse futuro não pode estar lá na frente, não pode ser no campo dos sonhos. Precisa ser agora, precisa ser para já. Vem ser o governador da gente Vem ser para a Rondônia prosperar Um novo governo para toda essa gente Um novo tempo para a gente se alegrar Vem ser o Marcos Rogério É 22 Marcos Rogério Música Música E Música Legenda Adriana Zanotto